Tem horas que levantam lutas em nossas vidas grandes temporais E o crente toca o perdo a deriva, sendo açoitado pelos venta-vaz Nesta hora o crente abrindo, com a alma em grito, começa a orar Jesus Cristo chega e diz, acalma-te vento Acalma-te vento, acalma-te vento Acalma-te vento, acalma-te vento Jesus ordenando na vida do crente a luta vai passar Acalma-te vento, acalma-te vento Com Jesus no barco, quem te vai feliz a navegar? Em nosso dia a dia, na oração vencemos todo o mar E novamente o crente ele segue, filmado em Cristo, hoje é eterno E nesta caminhada é longa jornada, mas não deixa a cruz É certo que a luta vem e passa, só vence o crente que tem Jesus Acalma-te vento, acalma-te vento Jesus ordenando na vida do crente a luta vai passar Acalma-te vento, acalma-te vento Acalma-te vento, acalma-te vento Acalma-te vento, acalma-te vento Jesus ordenando na vida do crente a luta vai passar Acalma-te vento, acalma-te vento Acalma-te vento, acalma-te vento Com Jesus no barco, o crente vai feliz a navegar Com Jesus no barco, o crente vai feliz a navegar Música Olha a natureza tão bonita, sei que foi meu Deus que a criou Vejo lindos montes e campinas, ele só me ensina que existe um Criador Quando contemplo as estrelas, também o sol, a lua a brilhar Lembro que lá na Bíblia sagrada, diz que é só uma palavra, disse Deus para criar E o céu, com as rochas, com os rios, também lindos passarinhos, bem alegre a cantar Então a minha fé se acrescenta, em saber que Deus sustenta, ele sem nada faltar Deus foi quem criou a natureza, eu posso com certeza afirmar Só alguém com todo o poder, ordenar aparecer, algo lindo desse jeito Bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar A ele para sempre vou louvar, merece honra e louvor perfeito Música 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 Jesus que opera milagres, hoje está neste lugar Curou ontem, hoje ele cura e sempre vai curar Se você está doente, se você está doente, com Jesus vem consultar Não precisa pegar fila para curar ou ficar Não é INSS, não é clínica particular Doutor Jesus dá presente, é somente consultar Se você está doente, se você está doente, se você está doente, com Deus Se você não acredita, eu vou testemunhar Dois cegos em Jericó, na hora pôs pra enxergar Dez nefosos de uma vez, curou sem nada cobrar Paralítico em Betesda, colocou logo plantar Mulher com hemorragia, sarou o meu lhe tocar Jesus da linda, o mesmo é somente acreditar Se eu morrer não tem problema, crê somente eu digo assim Vez ressuscitar o filho da viúva de Naim E também lá em Betânia, Lázaro, amigo seu Ressuscitou provando o sereno e o filho de Deus Também a filha de Jairo, meu Jesus ressuscitou Tudo isso aconteceu Porque alguém acreditou Caminho dos mãos Eu não vou voltar, mas eu sei reclamar Um madeiro pesado Lembo em meu lugar Para ser condenado Pelo que eu não sei Mãos e pé só encravado Ele não tinha pecado O culpado era eu O culpado era eu O culpado era eu O culpado era eu Hoje eu reconheço Ele pagou o preço O culpado era eu Tiraram o mapeiro O culpado era eu Não tinha onde for E emprestaram o sepulcro E um que era doutor A luz só por ter trilhar O seu corpo ficou O seu corpo ficou O culpado era eu O culpado era eu O culpado era eu Hoje eu reconheço O culpado era eu Hoje eu reconheço Ele pagou o preço O culpado era eu É pra agora É pra agredir O homem descia de Jerusalém para Jericó O caminho foi assaltado e dele não tiveram dó Além de roubar tudo que ele tinha também espancaram Quando o pobre homem estava quase morto então se retiraram Passou por ali um certo sacerdote e nem se importou Também um levita quando viu o homem por onde passou Mas vinha de viagem um samaritano bom de coração Vendo a triste cena se aproximou, teve compaixão Socorreu o homem atando as feridas, azeite e o vinho colocou Levou pra uma estalagem e dele cuidou Ontem de partiu chamou o hospedeiro e deu dinheiro pra pagar Dizendo cuida dele, tenho que gastar a lei que pagou ao voltar Hoje em nossos dias tem muitas pessoas Caminhando o sol, deixam a igreja e vão para o mundo que é Jericó Vendo este caminho encontrando então como salveador Que rouba a paz, que rouba a alegria e causa dor Mas porém existe o bom samaritano e ele é Jesus Socorreu o homem ferido e para a igreja conduz A igreja está lá e o pastor é os pedeiros e ele vai cuidar Até aquele dia em que Jesus vieram Socorreu o homem atando as feridas, azeite e o vinho colocou Levou pra uma estalagem e dele cuidou Ontem de partiu chamou o hospedeiro e deu dinheiro pra pagar Dizendo cuida dele, tenho que gastar a lei que pagou ao voltar Dizendo cuida dele, tenho que gastar a lei que pagou ao voltar Dizendo cuida dele, tenho que gastar a lei que pagou ao voltar Dizendo cuida dele, tenho que gastar a lei que pagou ao voltar Minhas lutas têm sido bastante Mas sozinho eu nunca fiquei Quantas vezes fui angustiado Mas deixei, Jesus eu nunca deixei Pode o mundo virar contra mim Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Pra chegar ao lindo corril Quantas vezes fui apedrejado Mas eu nunca me desanimei Quantas vezes já fui humilhado Mas deixei, Jesus eu nunca deixei Pode o mundo virar contra mim Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Pra chegar ao lindo corril Pode o mundo virar contra mim Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Pra chegar ao lindo corril Caminhando nesta jornada Caminhando nesta jornada Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Os sinais estão mostrando Caminhando nesta jornada Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Caminhando nesta jornada Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Estaremos no céu de glória Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe Porém estar preparado é dever, é todo o estado Ele falou que viria como um laço de repente E devemos vigiar e orar constantemente Como foi naqueles dias anteriores ao dilúvio Que comiam e bebiam, que se davam em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca e choveu E o povo afrontado sobre as águas pereceu Porque não se arrependeram Enquanto havia tempo Vem o dia Vem a hora Deixaremos este mundo Em menos de um segundo Estaremos no céu de glória Quero deixar um alerta para quem está me ouvindo O dia já está perto, Jesus Cristo está vindo E quem não se preparou deve tomar a decisão E aceitar a Jesus Cristo, o autor da salvação Não existe outro meio para chegar até a Deus Se não aceitar a Ele, este fim será o seu Vem o dia, vem a hora e a igreja subirá Vindará a trajetória e a porta fechará Será tempo de tristeza para quem não se arrependeu Vem o dia, vem o dia Vem a hora Deixaremos este mundo Em menos de um segundo Estaremos no céu de glória Deixaremos este mundo Em menos de um segundo Estaremos no céu de glória Vem o dia, vem o dia Por Deus fomos chamados para fazer a sua obra O Santo Evangelho devemos anunciar Dizer ao mundo inteiro que Jesus é o caminho E que somente Ele tem poder para salvar Vamos fazer missões Pois a hora é agora As almas estão morrendo Sem Deus e sem salvação Os campos estão brancos E é hora da colheita Soldados valorosos Vamos fazer missões Fazer missões É preciso ter coragem Esse Deus que enviou Irmão deve obedecer Porque no campo as almas estão gemendo E muitas já estão no abismo a sofrer Pra ser um missionário É preciso ter coragem Se Deus me enviou Irmão deve obedecer O anjo está dizendo Que há de ir por nós Estas santas palavras Estas santas palavras é pra mim e pra você Irmão há três maneiras para fazer missões Pregando o evangelho para o mundo inteiro ouvir Enquanto o irmão ora com o joelho dobrado Outros fazem missões ao contribuir Fazer missões Lá vai o missionário para o campo de batalha Lá vai o missionário para o campo de batalha Deixando sua igreja e também o seu pastor E quando está distante Ele sente saudade Daquela linda igreja que um dia congregou Mas Deus está com ele pra fazer uma grande obra Confirmando seus passos e lidando o poder Finais de maravilha Finais de maravilha já vão acontecendo Porque estes sinais seguirão aos que crer Fazer missões é preciso ter coragem Esse Deus me enviou Irmão deve obedecer Porque no campo as almas estão gemendo E muitas já estão no abismo a sofrer Música Em uma cidade chamada Milagre e a multidão me admirou Uma viúva que vinha chorando Porque o seu único filho morreu Jesus chegou, tocou no caixão Chamou o morte, o morto levantou Com grande poder Jesus ordenou Saia agora desse caixão E na mesma hora o morto levantou A pobre viúva que vinha chorando Parou de chorar Ao ver Jesus Cristo Filho de Deus Milagre operar A multidão que estava presente Vendo o milagre em todos que alegraram Eles gritaram em alta voz Louvado seja o nome do Senhor Com grande poder Jesus ordenou Saia agora desse caixão E na mesma hora o morto levantou Saia agora desse caixão E na mesma hora o morto levantou Oh 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 Obrigado.